Que dia é hoje? Dia 13 de janeiro. Tá tudo bagunçado, né? Não vai ter carnaval, então... O ano não vai começar nunca. Olá, batmaníacos! Eu sou o Cauê Cassorla e o vídeo de hoje é pra falar sobre as novidades do mundo batmaníaco desse ano. Mas antes do vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ser notificado sempre que eu postar alguma coisa por aqui. Bom, vou começar pelo mundo das séries e agora já no próximo dia 17 estreia a segunda temporada da Batwoman. Eu não tinha assistido ainda a primeira temporada, fiz uma maratona aí pra me preparar, acho que vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu gostei bastante da série, tem uma coisinha ali ou outra, aquelas enrolações que toda série da CW tem, tem muito episódio, muita exceção de linguiça, mas no geral eu gostei sim da série, vale a pena. E vamos ver o que vai ser agora aí nessa segunda temporada, já que a Ruby Rose saiu e agora tem a Javícia no lugar dela pra ser a Batwoman. Também prometida agora, pro meio de 2021, tem a terceira temporada da série Titans, que eu também gosto bastante dessa série, mas eu confesso que eu nunca li nada dos Jovem Titãs, nem dos Novos Titãs, então pra mim a série funciona bastante. Eu conheço muita gente que conhece a fundo os personagens e que não gosta tanto assim da série. Mas pra mim ela funciona muito bem e eu quero ver como que vai ser a dinâmica agora, que o Dick Grayson virou o Asa Noturna e deixou de ser o Robin, e também vai ter o Capuz Vermelho nessa temporada. Eu quero ver o que eles vão fazer pra colocar o Capuz Vermelho, porque quem conhece um pouco da história sabe que ele tá ligado diretamente ao Coringa. Então, não sei, eu gosto, mas honestamente eu não sei muito o que esperar dessa terceira temporada. Já avisei que vai dar merda isso. A gente também deve ter alguma novidade da série derivada do filme do Batman, que vai se passar no mesmo universo, que por enquanto tá sendo chamada de Gotham Central. A gente não sabe muito ainda sobre como vai ser essa série, só se sabe que ela vai ser baseada naquela série Gotham City contra o Crime, mas não sabemos também se o Pattinson vai participar em algum momento, ou o próprio comissário Gordon, né? Mas a gente ainda não tem certeza se a série sai esse ano, porque ela se passa no mesmo universo do The Batman, e o filme só sai em março do ano que vem. Então, uma novidade a gente vai ter. Se ela vai estrear em 2021 ou não, vamos ter que esperar. Partindo pro mundo dos cinemas, ainda esse ano já vão começar as filmagens do filme do Flash, que vai trazer o Michael Keaton de volta e o Ben Affleck, os dois como Batman, o que vai ser legal de ver, já que o Flash vai viajar por diversas linhas do tempo, diversas realidades paralelas, e eu tô torcendo muito pra isso dar certo, principalmente pra, torcendo aqui, cruzando os dedos, o Ben Affleck ganhar algum projeto paralelo aí na HBO Max, o que seria sensacional. Também pra esse ano, muito provavelmente, a gente vai ter um trailer novo do The Batman. O filme retomou as filmagens agora, que tava parada por causa da epidemia do coronavírus, mas isso também ainda é muito relativo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente tá num mundo onde a notícia é uma hoje e outra amanhã. Mas provavelmente trailer a gente vai ter sim. E o único filme DC desse ano que a gente vai ter é o Esquadrão Suicida, do James Gunn. Pra isso eu tô esperando muito, muito mesmo, porque o James Gunn é um diretor excelente, que pareceu tá muito entrosado com a equipe, todo mundo tava elogiando, rasgando, tudo bem que, né, que é meio modus operandi de equipe de filmagem, mas eu tô esperando muito desse ano. Já pra mim, as maiores incógnitas desse ano são duas. Primeira, HBO Max vai chegar no Brasil esse ano? Tudo indica que sim. Mas, né, de novo, a gente tá num mundo muito maluco, não dá pra ter ideia de nada. Apesar de ser um serviço de streaming, é muito mais fácil do que você programar um filme e ter que adiar ele por causa do cinema fechado e tudo mais. Mas, vamos ficar na torcida aqui, né? E a segunda, e não menos importante, é teremos um DC Fandome esse ano? Tem que ter, né? Apesar de que não vai ter muita novidade do ano passado pra esse, mas o evento foi sensacional. Assim, eu acompanhei o DC Fandome praticamente inteiro. O primeiro, né, o segundo que foi mais pra quadrinha e série, eu não vi muito. O do cinema eu vi bastante. Mas, pra mim, assim, do que eu consegui ver do DC Fandome, comparado com a Sanjay, o Comic Con e a própria CCXP, foi um evento muito mais legal. Então, eu espero que tenha, assim, uma segunda edição esse ano e que vire uma tradição aí anual da DC. Para encerrar, o mais importante de todos, que é a Snyder Cut. Não diga! Digo! Que coisa! Finalmente, finalmente, a gente tá no ano que vai ser lançado esse negócio. Eu não preciso falar o quanto ansioso eu tô pra esse troço. Eu tô esperando isso há muito tempo. Pelo menos desde 2017, quando saiu aquela versão mais ou menos lá no cinema. Mas, ao mesmo tempo que eu tô muito ansioso, eu tô num mix de sentimentos aqui. Eu tô confiante, porque eu gosto muito do trabalho do Zack Snyder. Mas, sabe quando você tá com aquela pontinha de medo de ser ruim? Esse filme não pode ser ruim. Não pode. Vão ser quatro horas de filme. Ainda não se sabe se aqui no Brasil já vai ter HBO Max, ou se vai passar no cinema, porque falaram que iam ter... Pros países que não tenham serviço de streaming ainda, eles iam dar um jeito de distribuir pros fãs. Então, eu não sei. Eu quero muito, eu tô muito ansioso, mas eu tenho muito medo desse filme ser ruim. Então, Zack Snyder, por favor, não decepciona, cara. Não decepciona nem eu, nem os milhões... Milhões! ...de fãs da DC aí, que fizeram uma puta campanha pra esse filme sair. Então, é só aguardar e torcer. E pra você, o que você mais quer ver, mais tão ansioso pra esse ano aí de 2021? É alguma coisa dessa lista? Não é? Então, deixa nos comentários aí abaixo. Se você quiser saber mais sobre o Bate Universo, é só acessar o blog, ohomemmorcego.blogspot.com e sempre procurar a gente nas redes sociais com arrobahomemmorcego. Por hoje é só. Até o próximo Bate Vídeo, desse mesmo Bate Canal. Um abraço e... Zack Snyder! Vamos lá, meu filho! E aí E aí